interpretando o resultado anterior do menos 1,6 db quando se plota a largura de banda normalizada do canal ou seja, ao invés do C dividido por W a gente plotar o W dividido por C a gente fica com essa curva que é bem interessante no sentido do EB sub N0 e diminuindo aqui até chegar a essa assíntota em menos 1,6 db dividindo através dessa fórmula em duas regiões de novo a região prática onde se pode achar sistema de comunicação digital operando da região que não é atingível, não pode ser usada não é possível, dados esses resultados teóricos para o AWGN, o canal AWGN não se opera nessa região aqui abaixo da curva e aí a gente observa que mesmo que se vá por exemplo aqui, quando está se caminhando para eu quero diminuir o EB sub N0 eu quero diminuir a potência transmitida eu vou andando aqui e se eu permitir uma largura de banda cada vez maior eu vou conseguindo diminuir a minha potência transmitida o requisito de potência não pode ser diminuindo diminuindo fazendo-se o compromisso com a largura de banda só que ao se atingir essa assíntota eu não consigo por mais que eu tente reduzir o EB sobre N0 aumentando o W eu não consigo mais essa redução como a gente discutiu no slide anterior que vem dessa fórmula da capacidade do canal AWGN então o menos 1,6 db passa a ser um limite bastante conhecido e também chamado de limite de China M1 2,1